Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Classroom of Elite E esse aqui pra falar dessa cena No caso algumas curiosidades sobre ela que eu descobri Depois que saiu o episódio E também discutir algumas reclamações que estão fazendo sobre ela E eu no caso achei bizarro algumas reclamações, mas tudo bem No caso o pessoal tem direito a não gostar, tem que ter todo mundo o mesmo gosto Mas algumas reclamações nem fazem sentido, eu vou explicar aqui por quê No caso a pessoa falando que não ficou realista e tal, é o contrário Essa cena foi mega realista, muito mais realista que o normal pra animes Então algumas reclamações estão entrelaçadas com isso Outras tem explicação no original Eu até no vídeo que eu fiz de análise do episódio como um todo, ficou gigantesco aquele vídeo Então nem queria discutir tanto essa luta aí, alguns aspectos dela Que eu achei muito legal, trilha sonora por exemplo e tal Então teve muita coisa legal aí Mas meu Deus, o vídeo já é gigantesco Se eu ficasse detalhando ainda a parte técnica e outras coisas Nossa senhora, ia ganhar 40 minutos de vídeo Então aqui nesse vídeo separado eu vou detalhar algumas coisas Em termos de parte técnica que eu achei muito legal com a sua luta Como ela foi feita, como a coreografia dela foi criada E também o significado de muitas coisas ali que dão um peso muito maior Algumas coisas só tem no caso lenda original mesmo Então eu vou passar muitas informações extras aqui pra vocês Como sempre quem puder apoia o canal, vire membro Você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro Muito, mas muito obrigado E quem não puder só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ou os vídeos aí de Classroom of Elite Tem vários aqui no canal já Então vamos lá Nesse vídeo aqui eu não vou comentar nada da parte que veio antes da Karuizal e tal Analisar muita coisa Eu já fiz isso nesse outro vídeo que é de análise do episódio específico Analysei ponta a ponta lá Aqui eu vou me focar mais na luta Que não deu pra eu, no caso, falar tudo que eu queria naquele vídeo lá Porque já tava muito grande Então vamos lá O protagonista chega lá e começa a lutar contra eles Eu acho que a maioria deve ter notado, isso é bem interessante Os golpes dele são muito rápidos E também são muito curtos Ele não se estica todo nem nada Não dá aqueles socões que muita gente gosta em animes Ah, aquele socão tipo One Punch Man O cara sai voando, o cara se estica todo Não Os golpes dele são muito curtinhos e rápidos E isso você vê muito em filme de espionagem No caso daqueles agentes ultra treinados É geralmente esse tipo de luta É uma luta bem mais fechadinha e tal Onde você pega e deflete muitos golpes Olha o quanto ele se preocupa em ficar defletindo os golpes dos adversários Ele quer se movimentar o mínimo possível Porque quanto mais você se movimenta Mais aberto você fica pra levar ataques Ele desvia E ele também usa muita mão pra defletir Levar um golpe pra um lado ou pro outro Desviar a direção do golpe Isso é muito normal Mas fizeram isso, olha, de forma primorosa no anime Não parecia um negócio que inventaram No caso, um animador inventou a coreografia E não realmente Eles usaram um especialista em kickboxing Pra criar essa coreografia toda aí E aí filmaram as pessoas fazendo essa coreografia No mundo real Artes marciais, a gente viu várias misturadas aí Tem Krav Maga, kickboxing Tem no caso box que foi mostrado aí também Capoeira, nossa, usaram de tudo aí No caso, seguindo o original A descrição do como cada personagem lutava Eles tentaram passar essa ideia aí O protagonista realmente parece alguém Que tem noção de um bando de arte marciais diferente E tava misturando todas elas ali Foi criada a coreografia pro anime mesmo Não é um negócio que copiaram Com a coreografia de outra coisa Não, foi criada a coreografia pro anime Contrataram um cara pra fazer isso E aí filmaram essa coreografia no mundo real E depois replicaram na animação Eles, no caso, fizeram por cima o desenho lá Botaram, obviamente, design e tal As expressões, etc Embora o protagonista não precise de muitas expressões, com certeza Mas o ponto é que a movimentação corpórea Eles copiaram aí do mundo real Usaram de base isso É por isso que parece tão bem feito o negócio Parece realista os movimentos O motivo disso, o principal, é porque usaram de base Realmente uma coreografia feita antes do mundo real E eu achei fantástico isso Porque Classic of Elite É um anime que não tem superpoderes O protagonista é forte pra caramba? É Mas ele ainda é humano Ele é super treinado Ele foi criado a vida inteira naquela sala branca Desde pequenininha E desde pequenininha aprendendo toneladas de arte marciária Diferentes, treinando isso sem parar Essa informação, alguns podem achar que é spoiler Mas tem no material original O anime que cortou Vocês teriam ganho isso Naquela parte da conversa do protagonista com o pai dele Então já teria uma noção disso Mas o anime cortou Então isso aí não é spoiler É só uma informação cortada Então o protagonista é muito bom Em arte marciária, treinou a vida inteira E o psicológico ajuda também Como ele se mantém extremamente calmo o tempo inteiro Ele não comete erros Ele faz a análise perfeita da situação lá Inclusive é muito interessante Ele zoando até os adversários de certa forma Porque esse cara aí Gigantesco Como é que ele vai lutar contra ele? É um negócio que você fica Pô, não dá E ele até tem dificuldade Ele pensa sobre isso Que esse cara aí é daqueles No caso, mega marombado Então ficar dando soco nele não vai funcionar Tem uma diferença de peso aí E é um negócio que a maioria dos animes não trata também Isso que é muito legal A coreografia aí Como eu falei, eles criaram pro anime Então ficou um pouco mais elaborado Com a comparação original Melhoraram O original não é tão legal assim não Mas ainda assim Tem algumas partes que eles botaram no anime Tipo ele dando um soco No caso nesse personagem Que é gigantesco E ficando com a mão doendo Ele mexe a mão Você vê que ele fica fazendo isso aqui com a mão É basicamente porque doeu A mão dele Então não vai funcionar Ele ficar dando um bando de soco lá Ele não vai ficar cometendo o mesmo erro Porque naqueles animes shonen Já sabe o que acontece? O cara vai lá e mete aquele socaço Cheio de raiva De aba 4 e funciona O cara cai Aqui não Ele pensa logicamente Tá, não dá pra acertar as partes Cheio de músculo No caso não vai funcionar Então eu vou pegar e acertar as partes Onde não dá pra criar músculo Então pescoço Olha lá A perna também As juntas do joelho Então ele vai acertando partes Que não tem como você muscular Ele acerta um chute Na parte do joelho O cara cai Aí ele vai acertar o pescoço Depois acerta a cara Então é perfeito Porque se você ler o original E comparar Ali ficou até mais legal Do que você ver no original Essa cena E ficou muito realista Os golpes não são exagerados De novo Os golpes tem que ser curtos Porque se você faz aquele golpe Muito exagerado Onde você joga muito No peso do seu corpo Você se abre totalmente Para os outros adversários Ele tá lutando contra vários ali Então os golpes Tem que ser curtos e rápidos Então ele tenta dar impacto Mas sem exagerar Eu vou entrar no mérito Do Ryuin depois Porque muita gente reclamou Daquela parte do Ryuin De ele dar um soco No Ryuin Parecia um fraco dos socos É de propósito Então eu já vou entrar Nesse negócio aí Mas bom De qualquer forma Essa parte é bem interessante também Onde ele pega E fica caçulando Do outro Pô Se você vai me acertar Não avisa Então é muito bom Com vários clichês aí de luta Que você tem em Shonen e tal O pessoal fica gritando Um pro outro Tudo mais Ele realmente tá zoando eles Porque pra que você tá gritando Vem até Mita também acertar Sem gritar Então ele tava prestando atenção No cara não adiantar Porque ele tava acertando Esse personagem Já pensando no outro Vendo que ele tava jogado ali Esperando ele voltar Então ele vai e ajuda ainda Gritando Antes de acertar ele Então ficou muito bom Esse diálogo aí Eles tão basicamente Tirando sarro De vários Shonen aí Que se passam no mundo real Mas tão lotado De mega exageros Até na resistência Dos personagens Ele acaba com esse cara Que é muito fácil O outro é mais Complicado Então ele teve que usar Uma estratégia específica Mas isso aí é moleza E bom A garota também Ela luta inclusive capoeira O pessoal ficou mega impressionado Com isso A gente comentando Nossa a luta é capoeira E tal Os golpes dela E de novo Golpes bem feitos e tal Tudo muito bem feito Como eu falei Foi uma coreografia tirada Do mundo real Então é pra ser um negócio Extremamente realista E bom Depois de acabar com ela Que é fácil Ele fica desviando lá Até que no caso Consegue uma brecha E deita ela na hora Alguns reclamaram Seria um negócio mais violento Deitar o Ryuin direto O pessoal tá pensando Pô Só sobrou o Ryuin E tal Não precisa mais se preocupar Tanto em ficar fechadinho E tal Como ele tava antes Sim Mas o Ryuin Ele quer humilhar O objetivo dele Não é só deitar o Ryuin Se ele quer deitar Ele teria acertado Aquele socaço Que ele deu no final No Ryuin No começo Ele teve um bando De chances pra isso Mas não Ele queria desnortear o Ryuin E tal Mas deixar ele acordado Que o objetivo lá Era quebrar o Ryuin Psicologicamente Ele não queria derrotar o Ryuin Só fisicamente Porque se derrotasse só fisicamente O Ryuin voltava depois Ele mesmo fala isso Tá Você pode ganhar aqui hoje Tá Mas eu volto Vou continuar te pentelhando agora Não vou te deixar em paz Então o que ele queria Ele queria quebrar o Ryuin Fisicamente E psicologicamente O psicológico é muito mais importante Na verdade Que o físico aí Então por isso que ele foi Enrolando a luta Mas ele podia ter ganho do Ryuin Muito antes Claramente Ele tava na vantagem ali Então você vê desde o começo Que ele tá defletindo os golpes do Ryuin Acertando um golpe ao outro Se deixando acertar outros golpes Então ele tá basicamente Lá tirando sarro do Ryuin Pegando leve com ele Então vai seguindo esse modelo Aí o Ryuin entrava ali na parede Em determinado momento Mostra ele pensando bastante Durante o processo Então ele sabia como sair dali No momento que ele quisesse Ele só quer deixar o Ryuin Parecer que tá No caso ganhando vantagem na luta E também conversar com ele Então no momento Que ele tá ficando feio A coisa ali Porque tá pressionando pessoas Dele há muito tempo Ele vai ficar sem ar Aí ele pega e sai Então ele não tem problemas Em nenhum momento O Ryuin depois prende ele na parede E vocês notam aí Que começa a acertar Um bando de soco nele Mas ele fala antes Sobre o negócio do medo E aí o protagonista Tá tentando sentir Esse tal medo Que ele tanto fala O Ryuin fica falando Que não tem medo E no caso vai Dar esse medo Para o protagonista e tal E aí ele No caso tá Você quer me dar medo Beleza Então ficou tentando Receber golpes e tal Ele recebe alguns E o Ryuin até fala No original Tá sentindo e tal Aí sentiu só dor física Ele até comenta lá Não tô sentindo medo nenhum Então ficou um pouco Diferente no anime Mas passou A mesma ideia praticamente Então tem uma hora Que ele cansa lá No caso de receber golpes No Ryuin Ele tava evitando Se vocês notarem Ele tava bloqueando alguns Que eram os que Iam acertar ponto vital E ia dar problema Então ele pega e sai lá E acerta Um baita de um golpe No Ryuin Que deita ele na hora Ele até fala Chega Então ele podia ter feito isso antes No momento que ele quisesse E de novo Coreografia fantástica De luta Movimentos muito rápidos E o protégono Ele sempre focando Em desviar os golpes Do adversário lá E acertar golpes Curtos e rápidos E bem eficazes Então ótimo isso aí Alguns reclamaram E tal Não gostaram disso Tem emoção Pô eu achei legal Pra caramba Eu no caso só vi isso Em filmes Aqueles filmes de agente secreto E tal Esse tipo de luta Dessa forma aí Que é a luta mais eficiente Possível No caso não é espalhafatosa Mas é extremamente eficiente E eu achei legal pra caramba Vi isso dentro de um anime Tão bem feito assim Eu tava surtando com esse negócio aí Então quando alguns falaram Pô eu não conheci muito Essa luta e tal No caso Porque ele não dava Que ele socasse e tal Aqueles golpes mais espalhafatosos Pô gente Pelo amor de Deus Fazer uma luta mega realista Dentro de um anime O pessoal reclama Que queria que fosse mais anime Pô Aí é triste né Mas tudo bem É gosto de cada um Mas eu achei legal pra caramba E bom Vem a parte aí também Que muita gente discutiu Quando ele Sendo em cima do Ryuin Começa a meter um bando de soco nele Ele tá metendo os famosos jabs Do boxe Que é aquele soquinho bem curtinho Você dá um soquinho e tira Soquinho e tira Não é aquele soco Que você dá um socaço Porque se ele der um socaço no Ryuin Ele vai deitar o Ryuin rapidinho Ele quer arrebentar psicologicamente o Ryuin Que ele sinta o máximo de dor possível Então ele não pode pegar muito pesado Por isso que ele fica dando soquinhos de leve A animação falhou aí Em mostrando um processo mais gradual Da cara do Ryuin ser destruída Porque no original Ele vai perdendo o dente Ele não vai conseguindo mais falar Tem tanto sangue na boca Já que ele no caso tá engasgando Não consegue mais falar direito Então o processo é melhor descrito no original Do que tá acontecendo Enquanto no anime Ficou mais ou menos Tem uma hora que mostra o sangue Saindo no canto Ela ficou bem legal essa parte A direção dessa cena Ficou muito boa em geral Não tem que reclamar A partir do momento que o protagonista Entrou ali A direção da cena inteira É ótima Então Aquela parte que a câmera vai pro lado E começa só a voar sangue Dos golpes que ele tá dando no Ryuin Nossa é muito bom Então toda essa parte aí No caso alguns acharam soco fraco O soco era pra ser fraco de propósito Porque senão o Ryuin ia desmaiar muito rápido Ele não queria isso Então isso é melhor descrito no original Mas aí Não ficou tão claro Então alguns acharam estranho Mas o ponto É que o Ryuin não tava quebrado psicologicamente ainda Ele só ia ficar satisfeito Querendo no caso apagar o Ryuin Quando ele fosse quebrado psicologicamente Então ele não viu isso ainda Então ele continuou aí Batendo de leve no Ryuin e tal Só pra judiar dele Enquanto ele ia deixando o Ryuin falar E ele falava todo aquele negócio Que no caso não liga De apanhar e tal Faz parte Ele perdendo uma luta O que importa é ganhar a guerra Ou seja Ele ia voltar E apontar mais o protagonista e tal Fazer ele sentir medo de verdade Então o que ele tava achando Daquele negócio todo Que emoções ele tava sentindo Isso que ele queria ver também No caso ele tava sentindo Alegria A raiva Que emoção ele tava sentindo Então o protagonista Olha pra ele lá Não tô sentindo nada E é isso aí Que destrói o Ryuin Essa cena é a mais importante Pro protagonista Porque é aí Que ele destruiu O completamente psicológico do Ryuin O Ryuin não tá sentindo nada Ele tá fazendo tudo aquilo E não é nada pra ele Que na verdade é chato No caso ele tá tendo que fazer aquilo E tal Pra no caso parar E encher o saco dele Mas eles não são um desafio de verdade Eles não são nada E aí pela primeira vez O Ryuin Que não sabia o que era medo Descobre o que é medo Ele fica com medo ali Porque ele achava Que era imune Esse negócio de medo e tal Mas o protagonista Descobriu uma forma De dar medo nele Ele até pensa Em uma parte da novel Que ele e o Ayanokou Devemos ser parecidos Ambos são muito fortes E não sentiam medo Só que aí ele nota Que eles não são parecidos Porque ele sente emoção Em fazer as coisas No caso quando ele tá destruindo alguém Quando ele ganha Tudo isso dá muita emoção pra ele Então ele até comenta isso Durante até o anime E tal Que ele faz tudo aquilo Pra se entreter Porque todo aquele estratagema Que ele tá fazendo De três outras turmas É um entretenimento pra ele Porque ele sempre conseguiu Tudo muito fácil Com a violência na vida Então dessa vez Não funcionou A violência deu totalmente errado E foi jogada contra ele ainda O protagonista ganhou Dele dentro do próprio jogo Usando da violência E ele não teve o que fazer E ele viu alguém Que também não sentiu nada Eu fazer tudo isso Então pela primeira vez na vida Ele sentiu medo E aí quando ele sentiu Acabou Ele foi totalmente destruído O psicológico tá destruído E também a parte física Tá destruída E aí o protagonista Satisfeito E aí sim Ele mete um socaço Pra no caso Botar o Ryuin Pra dormir Então pra desmaiar Ele não morreu não Só pra desmaiar ele Mas ele tinha pleno controle O tempo inteiro da luta Então a luta é tão fantástica Por isso É uma luta realista Porque se o protagonista Tivesse dando socões absurdos No Ryuin Ia destruir a cara dele E ele ia desmaiar Em no caso Uns quatro, cinco socos Já era Então tá a explicação aí No caso Muita gente reclamou dessa parte Tá pô Não ficou bem feito Os socos estavam muito fracos É de propósito Tá descrito na novel assim Então tá aí Olha que luta bem feita E a trilha sonora Todas as situações Estava com uma trilha sonora Muito bem feita Pegaram o cara De clima no uso Que é excelente Ter uma trilha sonora Nessa temporada Ele não tava na primeira Eu tava me perguntando Pô Pegaram esse cara É bom pra caramba ele E pô Usar ele pra quê Até agora no anime Teve poucos momentos Onde a trilha sonora Se destacou por trás Eu até geralmente comentava eles Esse aí eu devia ter comentado Naquele vídeo lá Que eu fiz Do episódio 12 Mas de novo Era tanta coisa pra comentar Que eu até esqueci De comentar essa parte Da trilha sonora Agora eu tô satisfeito Comentei bem detalhadamente Lá essa luta Porque ela merece Foi tão boa Tão bem feita Então mereci um vídeo só pra ela Eu tava no caso Me roendo lá Depois que eu acabei Aquela análise e tal E putz Eu queria ter gastado mais tempo Analisando essa luta Então tá aqui Agora eu tô feliz E bom A trilha sonora O uso dela no começo Finalmente No caso Vocês eram juiz Eu ter colocado Um excelente compositor Dentro do anime Então essa luta aí ficou ótima Todo o uso da trilha sonora A direção da cena Ficou muito boa também Toda a ambientação dela No escuro Eu gostei Alguns achavam Que ia ficar melhor No terraço Como era no original No original no terraço Então tem chuva e tal Talvez não botaram Porque a chuva fosse atrapalhar Alguns alegaram Que botaram no escuro Porque ficava mais fácil Da gente não ver No caso os rostos Não tão bem desenhados É possível também Não nego essa hipótese Mas muita gente alega também E também é justa Essa hipótese De que colocaram ali Porque daria um clima Mais dark A coisa toda Daria um peso maior A situação E as luzes por trás Também dão Uma iluminação interessante Pra vários momentos aí Eu não nego Realmente tem essas vantagens Mas na chuva de manhã Ficaria legal também Bota uns trovões por trás E daria algumas partes Com fotografia muito bacana Então essa parte por exemplo Imagina o protagonista Caso em cima do Ryuin Lá indo pra cima dele Em vez de estar tudo escuro Com uma luz por trás Tem um trovão Dá um relâmpago por trás Então daria pra criar Umas situações bem legais também Então honestamente Tem prós e contras De ambos Essa situação aí É legal em alguns sentidos No caso Dá uma pegada meio diferente Mas a situação ali no terraço Também daria uma pegada Legal em outros sentidos Então vai ficar Muito na questão de gosto Nenhum dos dois ficaria ruim No caso dessa parte aí Nesse local Não ficou ruim Eu não achei Então É só uma questão de gosto aí mesmo Mas de qualquer forma Eu adorei A direção da luz Ficou muito boa A coreografia ficou fantástica Pra variar Ver uma coreografia realista Pra caramba E longa Esse é outro ponto Muito importante Eu pensei que essa luz Deia ser feita bem rapidinho Porque é animação fluida Gasta tempo fazer aquilo Mesmo copiando movimentos E tal O negócio dá trabalho pra fazer Então alguns acharam até Que era computação gráfica Pelo amor de Deus Era tão realista A movimentação e tudo mais A animação Que alguns alegaram Pô é computação gráfica isso aí Onde gente Que computação gráfica Tão doidos Então fizeram uma luta 2D Super realista Bem animada E o pessoal É 3D Não Não é 3D não Adeus Mas Olha Eu achei fantástico O que fizeram ali Eu nunca mais esqueci Essa luta No caso O momento mais marcante Do anime Acho que pra muita gente Era esse A revelação do protagonista No final da primeira temporada Agora vai ser Essa luta aí Eu acho Tipo Melhor episódio De Clássica 1 Feliz Isso é um anime Então Bem legal Adorei Direção Trilha sonora Tudo muito Muito bem feito Até os diálogos lá Os cortes Isso fizeram Pensamento aqui Outro ali O protagonista Fez falta Mas nada Crítico Dá pra levar de boa Olha 10 barra 10 Essa luta aí Eu realmente Nunca Nunca Queria esperar Que eu ia ganhar Um negócio desses Nessa adaptação Da segunda temporada Até porque Ela tava com certos problemas Em vários episódios Aí Tava mais ou menos A animação Tava economizando Então a gente tava Até meio Como é que vai ficar Essa cena aí Que é a mais importante Da temporada No caso Se a gente levar Em conta O que a gente viu Até agora Eu só não tava Tava muita fé Eu também tava Ficando meio Preocupado lá E aí Putz Que surpresa Surpresa boa Bom gente É basicamente isso Queria fazer um vídeo Só pra No caso Analisar em detalhes Elogiar pra caramba Essa luta aí Ficou muito Muito boa E tudo a ver Com o original Um local O pessoal não tem Superpoderes Não tem aqueles Exageros shonen E a primeira vez Que a gente vê ele lutando Teve lá Ele bloqueando Um golpe Do presidente Do conceito estudantil Na primeira temporada Mas foi isso Em termos de luta Foi isso A gente nunca viu nada A gente não sabe No caso Ah ele consegue Talvez lidar Com um cara Mas o que ele faz Contra vários Então a gente se perguntava Há muito tempo Que nível Ele tinha de habilidade física E quando ele fala aí Que só quatro deles Não era nada pra ele Nossa Essa parte Já deu uma noção De que meu Deus O cara é bravo É mais bravo Do que a gente imaginava Então na nova É uma baita de uma surpresa Ninguém imaginava Que ele fosse tão Brabo assim fisicamente Então já ficou impressionante No original Mas no anime Você fica só Meu Deus O cara é totalmente insano Então bom demais Esse episódio Tomara ter que vir Um marketing pro anime O pessoal fica passando Esse episódio Só que vai virar Propaganda enganosa Porque não é um anime de luta É um anime No caso psicológico De suspense No caso no colégio Que teve um momento aí Que foi uma luta sensacional Mas não é o foco Nem te perto Vai virar meio que Uma propaganda enganosa A longo prazo Mas ainda assim Olha Adorei Bom demais E bom Comenta aí a opinião De vocês O que vocês acharam Dessa luta Gostaram tanto Quanto eu No caso Viu até outros pontos nela Que eu não destaquei aqui Que te impressionaram Comenta aí E é isso gente Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Inscrevam no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vila e membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí